E agora nós vamos mostrar uma iniciativa muito bacana de estudantes do curso de Relações Públicas aqui da Univale. Bom, eles fizeram uma campanha para arrecadar lenços que foram doados para pacientes que estão em tratamento de câncer e que perderam aí os cabelos, um exemplo de Sou Bem Itajaí. Poderia ser mais uma tarde como outra qualquer de quimioterapia, mas não. Essas pessoas que estão fazendo o tratamento para combater o câncer receberam a visita desses estudantes e eles trouxeram presentes. São os chamados lenços do bem. A campanha Lenço do Bem começou no mês passado em uma disciplina do curso de Relações Públicas da Universidade do Vale do Itajaí. Em duas semanas, eles arrecadaram 400 lenços. Agora, estão fazendo a distribuição em clínicas de neoplasia da região. Nossa meta era um 300, a gente está entregando 400 hoje para quatro entidades diferentes, mas que trabalham com a mesma causa, né? Então, resultados super atingidos. Porque a gente entrou ali e tinha muita gente alegre. E daí tu para e pensa na tua vida, na tua realidade e tu vê que a gente reclama de coisa muito pequena, né? Então, é isso, assim, absorver é coisa muito boa. A Sônia descobriu o câncer de mama no ano passado. Uma vez por semana, ela precisa vir aqui na Unacom, unidade de alta complexidade em oncologia, do Hospital Marieta Kundebornausen. Enfrentar a doença fica um pouco mais fácil, com um incentivo como esse. É sempre bom. Adoro quando eu estou na rua, alguém fala comigo. Esses dias, uma mulher veio me abraçar na rua. Me deixa eu te dar um abraço, porque eu acho fantástico as mulheres como você, que saem, assim, carecas na rua. Eu achei um barato. Então, assim, todo gesto de carinho sempre é muito bem-vindo, né? E amei, sim, que vocês vieram, os lenços. Eu acho que todo mundo gostou, né? E cada lenço desse doado pelos alunos, gente, tem uma etiqueta com uma mensagem, ó, lenços do bem. A Salete, conta pra gente o que você leu aí na etiqueta. Nesta aqui tá escrito assim, não desista, você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina. Confia. Eu adorei essa mensagem. A outra está assim, faça de si casa de bons sentimentos, e onde o amor próprio escala e a felicidade encontra doces melodias. Coisa boa, né? É uma coisa boa, é muito bom isso, assim, deixa a gente com um pouco mais de ânimo, né? Então, é uma boa ideia que vocês tiveram, eu adorei. A maioria dessas mensagens foram as pessoas que doaram esses lenços que nos falaram pra transmitir isso. Todas com muita emoção e amor, né? Com certeza, e hoje a gente conseguiu comprovar isso. Faça de si casa de bons sentimentos, e onde o amor próprio escala e a felicidade encontra doces melodias. Coisa boa, né? Coisa boa, é muito bom isso, assim, deixa a gente com um pouco mais de ânimo, né? Então, é uma boa ideia que vocês tiveram, eu adorei. Movimento Sou Bem Itajaí, uma cidade sem igual, um povo que faz a diferença. E aí E aí E aí E aí